Olá, tudo bem com vocês, meus queridos alunos? Com a pandemia do novo coronavírus, estudantes de todo o mundo tiveram que se adaptar ao método de ensino remoto. Em Picos, o ensino via internet também se tornou uma realidade na rotina de muitas famílias. Os videoaulas estão sendo muito importantes na hora da execução das autoatividades deles, está ajudando bastante. As aulas remotas para mim foi uma boa alternativa, já que agora não é possível as aulas presenciais por conta da pandemia. É muito bom para mim como mãe saber que o ano não está totalmente perdido, que essas aulas online é uma forma, uma maneira dos alunos interagirem e aprenderem com os professores, mesmo sem sair de casa. No segundo semestre de 2022, é que esses alunos tenham recuperado mais ou menos aquilo que estão perdendo ao longo desse período de suspensão das atividades. Afinal de contas, estudar em casa e só em casa, sem o acompanhamento do professor, que é um profissional por excelência, e importantíssimo para a sociedade, para a comunidade, é diferente de estudar na escola, com a presença física, a presença do professor. Um canal educativo foi criado pela Secretaria de Educação de Picos para facilitar o acesso dos estudantes ao conteúdo ministrado. As videoaulas contam ainda com o intérprete de Libras. O gráfico abaixo mostra a quantidade de chuva em uma cidade nos meses de janeiro a junho. Acho muito bom os vídeos que têm intérprete, muito bom, até porque é muito importante a Libra na vida das pessoas, na vida do surdo. O surdo é um meio de garantir a socialização e a interpretação do surdo na sociedade, além de contribuir para a valorização e reconhecimento da cultura surda. Nós reiniciamos 3 de agosto, já tem uma resolução do Conselho Nacional da Educação, de que essas atividades não presenciais, elas contarão no cômputo das horas letivas. E nós temos já algumas estratégias de fazer com que esse aluno, que haja a progressão. Porque, na verdade, o sistema de ensino não tem culpa, na verdade, os alunos não têm culpa, a escola não tem culpa, as famílias não têm culpa. De isso estar acontecendo. Então, nós estamos, através de estratégias seguras, estratégias legais, tomar algumas decisões. Como, por exemplo, a avaliação em ciclo. Será realizada uma avaliação para os alunos do quinto ano, que sairão do ensino fundamental anos iniciais, irão para o ensino fundamental anos sinais. E uma avaliação para os alunos do nono ano, que estes sairão do ensino fundamental e irão para o ensino médio. Ainda não existe previsão de retorno ao módulo presencial de ensino. O secretário da pasta encara o momento como um desafio de onde estão sendo retirados muitos aprendizados. O retorno ainda é muito remoto, falar no retorno presencial. Mas, de qualquer forma, esta secretaria já tem um plano, de acordo com as orientações dos órgãos de saúde, junto com as coordenações do Conselho Municipal, já tem um estudo a respeito de como nós poderíamos retornar de forma segura. As escolas estão passando por uma sanitização, as escolas do município, justamente porque nós estamos utilizando as escolas para a entrega das atividades. Alguns professores também que não têm computador em casa, que têm na escola, eles se direcionam à escola, podem se direcionar à escola para poder realizar essas atividades de forma segura. E também às famílias, quando vão receber o caderno de atividades na escola, também de forma segura. Porque nós preservamos e prezamos, tanto pela saúde do aluno, a segurança sanitária do aluno, como também e, sobretudo, a segurança sanitária dos nossos servidores. Obrigado. Obrigado. O que é isso?